Novos incêndios obrigam a evacuações no Canadá, numa altura em que a ajuda internacional continua a chegar ao país. Volodymyr Zelensky confirma ações de contra-ofensiva em curso na Ucrânia. Marchas do Orgulho LGBTQ+, realizaram-se este sábado em várias cidades europeias e dos Estados Unidos. Manchester City vence Inter de Milão por 1 a 0 e conquista a Liga dos Campeões. Incêndios novos e cada vez mais intensos estão a obrigar à retirada de milhares de pessoas das suas casas em todo o Canadá. No leste, no Quebec, as autoridades avisaram mesmo no sábado que o combate às chamas pode durar todo o verão. Dos 416 incêndios ativos no país, cerca de metade está fora de controlo, segundo informações do Centro de Fogos Florestais do Canadá. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou na quinta-feira que França, Portugal e Espanha iam enviar mais de 280 bombeiros para o Canadá. Os Estados Unidos enviaram centenas de bombeiros para o Canadá nas últimas semanas e já disseram que mais ajuda está a caminho. A ajuda também chegou da África do Sul, Austrália e Nova Zelândia. Durante uma conferência de imprensa com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse este sábado que estão em curso ações defensivas e contra-ofensivas contra as forças russas, sem fornecer mais detalhes. Todo hoje chegou a Kiev de surpresa após mais uma noite de ataques russos com mísseis, drones e artilharia em várias regiões da Ucrânia. Só em Odessa, três pessoas morreram e mais de duas dezenas ficaram feridas. Entretanto, aumentam as preocupações com a central nuclear de Zaporizia. O último reator da central ainda em funcionamento foi colocado em encerramento a frio por razões de segurança. A Marcha do Orgulho LGBTQ+, percorreu no sábado as ruas de Roma. Uma marcha com significado reforçado perante um governo de extrema-direita que se opõe a pais do mesmo sexo e à gravidez de substituição. Em Tallinn, também houve Marcha do Orgulho LGBTQ+. A oposição da Estónia apresentou 700 alterações para bloquear lei do casamento homossexual. Nos Estados Unidos, a celebração do orgulho fez-se na Casa Branca. O presidente Joe Biden condenou a recente onda de projetos de lei e leis estaduais que classificou de insensíveis e cínicas que restringem os direitos LGBTQ+. O Manchester City conquistou finalmente a Europa. A equipa de Bernardo Silva e Ruben Dias venceu o Inter de Milão por 1-0 na final da Champions League este sábado em Istambul. Um gol de Rodri ao minuto 68 acabaria por editar o resultado numa partida que também poderia ter sorrido ao clube italiano, apesar da diferença de filosofia e de orçamento entre as duas equipas. Ao fim de 15 anos de um investimento multimilionário, o antigo clube da classe operária de Manchester venceu a mais desejada taça internacional de clubes, dois anos depois de ter perdido a primeira final frente ao Chelsea no Estádio do Dragão. Em Manchester, a festa foi regém. Os adeptos do City terminam um ano em beleza depois de também festejarem a conquista do campeonato e da taça, conseguindo uma tripla que até o momento apenas sete clubes europeus tinham conseguido.